Olá perfumados, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui neste canal maravilhoso para mais um sábado perfumado, onde eu mostro aqui para vocês todos os perfumes e às vezes alguns produtinhos que eu mais utilizei durante a semana eu estou olhando ali porque meu gato, ele está traquinando, como sempre, mas enfim, ele vai derrubar essa cortina enfim gente, vamos lá para mais um sábado perfumado e sem mais delongas, bora lá para o vídeo, sem mais delongas vou começar mostrando aqui para vocês os importados, usei o meu lá no E3O maravilhoso com esse frasco belíssimo, estou usando ele mais uma vez acredito eu que eu estava com essa mesma camisa no sábado perfumado passado será? Não sei se eu estava, roupa é para ser usada, né? roupa a gente faz o que? Lava para usar de novo porque é tanto vídeo, gente, que eu nem lembro mais que camisa que eu usei e tal, mas enfim a questão não é essa, né? A questão é os perfumes então eu usei o meu lá no E3O maravilhoso da Lancome, usei para dormir porque eu estava com saudade dele, usei ele para dormir da linha também lá no E3O, usei o lá no E3O à La Folie que é esse perfume aqui gente, eu de início ai, peraí eu tem alguma coisa na minha boca eu não gostei desse perfume aqui de início mas minha gente, que perfume maravilhoso é esse? meu Deus do céu pena que o meu é de 30ml, bem pequenininho e ele foi descontinuado não tem mais no Brasil mas eu tenho um contratipo dele, um dupe dele maravilhoso a Ohana Kameala até tem um contratipo dele, bem parecido mas eu acho, não sei se ela reformulou ele dos tempos para cá mas quando eu usei o da Ohana Kameala do lá no E3O à La Folie que é desse vermelhinho aqui ele era parecido? era parecido, mas eu não sei tinha alguma coisa nele que me incomodava e não achava tão similar assim eu tenho esse daqui da Lely Parfum tá? que é esse daqui, ó Lely Parfum inclusive Lely Parfum se você estiver vendo esse vídeo se você ainda fabricar perfumes e Bili não para de latir porque entra um gato gente aqui eu demoro tem uns gatos de rua, né? aí a ração de Bili, a ração do meu gato fica assim exposto de noite eu tiro, né? para não contaminar e tal pelo menos a de Bili, a do gato eu deixo aí esses gatos de rua entra aqui em casa para comer a ração do meu gato aí Bili ele não espanta o gato que vem comer a ração do meu gato ele fica latindo latindo, latindo Bili, que é meu cachorro ao invés de espantar o gato não, fica só olhando para ele e latindo e o gato fica pleníssimo paradinho na dele assim, ó só vendo Bili gritar, né? espernear, latir enquanto o gato fica assim, ó só olhando aí quando ele está latindo muito aí eu venho ver eu meio que espanto assim aí Bili vai correr atrás do gato até aquela agonia enfim agora mesmo ele entrou tenho certeza que Bili fica latindo desse jeito quando o gato entra aqui em casa mas voltando para os perfumes tem essa marca aqui, Lely Parfum tá? que eu falei uma vez lá atrás no meu canal bem no início e gente esse daqui é idêntico ao lá no Itresol a Folie idêntico então se tiver vou até entrar no Instagram no site deles para ver se eles continuam vendendo perfumes é idêntico, né gente? é igual igual perfeito procura aí Lely Parfum muito bom de importado também usei o Antônio Bandeiras The Golden é The Golden não Hair Secret Bloom que é maravilhoso para quem ama aí tuberosa flores brancas esse perfume aqui é perfeito com fundo cremoso doce sabe? maravilhoso a tuberosa desse aqui é uma tuberosa antiga sabe? tem que derrubar sempre alguma coisa no chão é aquela tuberosa antiga aquela tuberosa datada sabe? muito bom maravilhoso recomendo bastante para vocês importado também que sim é importado querendo ou não esse perfume aqui é o Sparkly Seduction da Loncom que é importada só que é importado de contratipos sabe? contratipos importados esse aqui é a cópia do Black Opel de Soloran muito bom e ele vem com esse brilho aqui no frasco no líquido sabe? e minha gente cuidado tá? esse brilho aqui ele fica na pele e fica na roupa também principalmente nas roupas escuras eu estava usando essa camisa aqui exatamente essa camisa eu acho que eu uso muito essa camisa né? mas enfim eu estava usando exatamente essa camisa aí eu passei ele né? aproveitei que a camisa é preta e aplico bastante na camisa para ficar super cheiroso aí eu fui fazer alguma coisa eu me olhei no espelho e estava essa aqui brilhando ai meu Deus brilho nessa camisa eu nunca vi aí depois eu lembrei que era esse perfume aqui que o líquido dele tem esse brilho então ele passa para a roupa tá? muito cuidado e na pele fica levemente brilhoso também mas aquele brilho de glitter mesmo não brilhoso de perfume oleoso sabe? usei também este aqui Carefree Dream da Loncom também maravilhoso que vem nessa caixa aqui belíssima e do nada cai minha cara fazer isso quem ama lavanda quem ama perfume cítrico leve para o dia a dia para o calor para dias quentes um perfume super versátil tem resenha dele aqui no canal maravilhoso ai muito bom esse perfume aqui para o dia a dia minha gente ele é perfeito aquele cheirinho de banho gostoso cheiro de gente bonita cheiro de gente limpa muito gostosinho muito, muito, muito gostosinho vale a pena conhecer, tá? para quem não gosta de perfume forte amadeirado doce sei lá perfume de bombas esse aqui é perfeito você vai amar importado também ai meu Deus esse é muito importado mesmo usei o Angel Mousse da Thierry Mugler maravilhoso eu estava enjoado dele mas acho que meu amor voltou usei também este perfume masculino que toda vez eu esqueço o nome dele que é o Kenzo Home Eau de Toilette Intense eu comecei a falar os perfumes que tem o nome Intense Intense por causa daquela menina que grava vídeos aqui para o Youtube que ela não mora aqui no Brasil parece que ela mora na Holanda ela mora na Europa ai meu Deus esqueci o nome dela ai toda vez que ela fala algum perfume que tem Intense no perfume ela fala Intense ai eu acho muito chique ai eu comecei a falar Intense também que é o jeito correto né mas enfim usei esse perfume aqui que é puro cheiro de sândalo 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 aquele sândalo bem amadeirado bem esfumaçadão muito bom recomendo bastante para vocês também para quem gosta tá? vamos para os nacionais ai tem o Billion Mollove que é importado querendo ou não Billion Mollove é de Paris maravilhoso meu cheiro favorito da vida se bem que eu tô um pouquinho enjoadinho dele será? não talvez não porque eu cheguei usar ele muito essa semana ai eu teve um dia que eu ai chega de Billion Mollove vamos a outro mas enfim eu amo ele de todo jeito não importa Anacionales Una Artisan da Natura não sei inclusive voltou o Nascensis voltou o Una Infinito voltou Biografia Caminhos Crisca Delírio voltou vários perfumes maravilhosos da Natura minha gente tudo com desconto para vocês eu vou deixar o link do meu espaço digital aqui no primeiro comentário fixado com cupom de desconto para vocês vários cupons aproveitem tá bom da Natura acho que eu só usei ele da Avon eu usei o meu Far Away para o dia a dia que é o Far Away Endless Sun que é o laranjinha único Far Away que dá para usar no dia a dia no calor no verão tá usei também o Florata Fleur Supreme do Oboticário que é o meu La Vie a Belle Intense sim tá na minha pele fica bem parecido aquela pegada do La Vie a Belle só que atalcada maravilhosa não é igual ao La Vie a Belle Intense porque só o La Vie a Belle Intense é o La Vie a Belle Intense mas esse aqui para quem tem saudades do La Vie a Belle Intense é muito bom tá usei o bronze da Granada do Febo que é muito bom também esse cheirinho dele de amêndoa é maravilhoso da Terra Cosmetics eu usei dois inclusive muito elogiado tá eu usei o Adisa Extreme com o Billion Home Love misturei os dois e ficou maravilhoso eu usei muito o Adisa Extreme que é contra tipo do Light Blue feminino da Dolce & Gabbana aí eu dei quatro borrifadas do Billion Home Love só para dar aquela doçura maravilhosa e fui super elogiado gente olha o tanto que eu uso esse perfume eu tenho que parar com isso eu tenho que me controlar mais nas borrifadas porque sério eu não consigo gente não consigo dar menos de dez borrifadas seja de qualquer perfume eu não consigo já é automático sabe eu já venho aqui já saio assim tenho que parar com isso dar pelo menos dez pelo menos dez borrifadas dez dez tá tranquilo mas passar de dez eu tenho que me controlar porque eu uso muito eu acabo muito rápido os meus perfumes olha pra isso tem nem três meses esse perfume aqui é maravilhoso eu amo usei também o esse perfume aqui que é que é da Eden Perfumes que ele é inspirado em nenhum é um perfume autoral da marca para quem ama perfumes frutados bem suculentos com cheiro de manga vai amar esse perfume aqui tá é autoral da Eden Perfumes muito bom recomendo também bastante para vocês tem resenha dele aqui no canal vou deixar aí para vocês assistirem e conferirem tá certo e também eu usei esse perfume aqui que tinha esquecido que ele existia que é o Marc Jacobs é perfeito perfeito sabe e que perfume gostosinho menina que perfume gostosinho também é da Eden Perfumes tá muito bom gostei que saiu desse perfume e bora para o perfume mais elogiado da semana eu usei já mostrei droga eu usei esse perfume para ir resolver alguns assuntos aqui no centro da cidade de Recife né aqui de Pernambuco eu passei esse perfume pela manhã sim eu usei o Lanter de Rouge tá pela manhã da Ohana Cameala tá certo eu cheguei em casa era seis e seis e meia se eu não me engano seis e meia para sete horas da noite eu saí de manhã de oito da manhã cheguei eram quase sete horas da noite vejam só o perfume estava intacto 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 eu fui no hospital usando o Lanter de Rouge que eu fui tomar a vacina fui elogiado tá na fila enquanto eu esperava na recepção tá certo depois eu fui fazer minha segunda vez da identidade que enfim negócio lá fui elogiado no elevador no elevador não diretamente mas assim estava aí no elevador sozinho aí estava subindo e tal aí entrou uma pessoa entrou um casal de amigos e uma senhora aí essa senhora falou nossa que elevador cheiroso era eu era o Lanter de Rouge porque só estava eu sozinho antes dela entrar e depois eu fui para a casa de uma amiga minha e a tia dela perguntou que perfume que eu estava usando e eu falei Lanter de Rouge só que eu disse que era da Ohana Camela que é um perfume contratipo dupe e tal então assim foi o dia para receber elogio e quando foi sete horas da noite quando eu cheguei em casa quando eu fui tomar banho o perfume estava intacto na minha pele quando eu fui tomar banho aquele cheiro exalando assim sabe maravilhoso melhor contratipo do Lanter de Rouge é o da Ohana Camela que eu recomendo bastante para vocês eu vou deixar o link dele diretamente dele no primeiro comentário fixado porque lá no site da Ohana Camela às vezes é um pouquinho difícil né de vocês encontrarem o perfume que vocês quiserem em específico principalmente quando é Lanter de alguma coisa e tal mas a dica é bota o nome do perfume original da Grif que vocês vão achar o contratipo deles não precisa se embasar no nome dos perfumes da Ohana Camela não vai pesquisa lá no site o nome original do perfume que vai aparecer tá bom mas esse aqui como é um pouco diferente eu vou deixar o link dele diretamente para ele no comentário fixado aí tem o cupom de desconto tá perfum lovers 12% de desconto para vocês tá certo e foi isso meus amores usei tudo isso essa semana ah esqueci de falar outro da Tera esse aqui ó o Nicky que é inspirado no Creed Aventus feminino gente que perfume maravilhoso que perfume chique sabe aquele perfume chique eu quero usar ele quando eu quero transparecer algo muito poderoso algo chique algo poder eu fui resolver um assunto no banco escutem essa perfume também diz muito sobre a pessoa viu e o local que você tá indo enfim fui resolver um babado aí no banco fui falar com o gerente né aí eu queria chegar lá apresentável né chegar com aquele cheiro exalando cheiro de poder e gente rica aí eu fui com ele e funcionou tá o Nicky da Tera Cosmetics muito bom gente muito bom tem cheiro de gente rica cheiro de gente poderosa cheiro de gente bonita cheiro de perfume caro muito bom muito bom muito bom recomendo bastante pra vocês tá muito bom agora sim finalizamos finalizamos então é isso espero que vocês tenham gostado vou deixar o link de tudo aqui pra vocês cupom de desconto da Avon da Natura da Ida da Tera da Orrana de tudo do primeiro comentário fixado tá bom então é isso um grande beijo até o próximo vídeo tchau 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 tchau